salve pessoal aqui é o ferré sejam bem-vindos ao canal mais uma vez hoje nós vamos abordar é um assunto muito louco que é o seguinte mano a nova ordem mundial já chegou por que isso eu tava comendo uma coxinha certa uma coxinha não na verdade um enroladinho daqueles de queijo aí tanto faz né bom aqui no café do Clécio e a moça pegou e chegou em mim do lado da senhora e falou tá vendo a nova ordem mundial chegou ninguém percebeu todo mundo Moscou já chegou falando um monte mano e eu falei caramba pode crer velho mas quando o pessoal tá de máscara vocês estão ligados que tem uma dificuldade de você entender né mesmo assim ela tava falando um monte mano todo mundo Moscou já chegou já mudou tudo e todo mundo Moscou e fui conversar com um amigo meu parceiro aí de música também tá ligado e ele falou a mesma coisa falou mano o negócio virou o jogo virou e ninguém percebeu tá ligado ou pouca gente percebeu então eu queria aí eu sou opinião seu palpite e a gente vai abordar um pouquinho disso aí tá bom além de falar dos trabalhos da Comic Zone editora a editora que eu montei com meu parceiro Tiago Ferreira do canal Comic Zone se você não é inscrito entra lá se inscreve no canal dele também tá bom para você ver as novidades dos quadrinhos aí e fala um pouquinho dos livros que eu lancei pela ser o povo então deixa seu like aí deixa seu comentário certo se você gostou do programa Aproveita divulga o símbolo da Hang Lose é foda mano só quem é de quebrada vai símbolo da Hang Lose Aproveita se você gostou do programa manda para alguém o link aí tal para a gente crescer o número de inscritos também tem um monte de gente legal chegando e daqui a pouco nós estamos entre 50 mil manos manas e monas beleza rapa e aí você acha que de verdade essa é a nova ordem mundial porque ó pensa só tem um monte de gente falando que não vai voltar outros falando desse novo normal que é uma palavra velho na moral uma palavra esquisita para caramba de dizer né mano novo normal assim não tem nada de normal mano tá ligado eu não acho nada normal você tem que sair de máscara evitar as pessoas tá andando na rua você tem que atravessar do outro lado quando vem uma multidão né e ultimamente essa multidão tá nas ruas sim você fica em choque dentro das quebradas então você é louco mano tem que ó como diz o meu parceiro eu ando pelas ruas desviando de um exército né já dizia o sabotagem ultimamente as letras de sabotagem estão proféticas porque é isso mesmo andando pelas ruas pessoas desviando de um exército então é essa mudança aí aliada a tecnologia aliadas lives aliada as reuniões agora tudo por internet eu acho que é sim um novo tipo de ordem mundial por quê porque muita gente já declarou que não vai voltar mais a normalidade as empresas não vão voltar mais a operar não claro não todas né mas a maioria não vão não vão operar mais da forma que operavam tem muita gente que está em home e vai continuar em home eu tô vendo muitos escritórios sendo desarticulados tá ligado muita gente que tem comércio de alimentação que não tá voltando para alimentação convencional para abrir ali para atender os clientes eles estão atendendo mesmo de entrega ou então pelo site sabe nos pedidos da app tal né esses esses apps aí da vida né então você vê que as pessoas também elas não só se adaptaram mas ela adiantaram um processo que de repente ia chegar em 20 anos esse processo de você trabalhar em homem você fazer tantas reuniões aí né e outra coisa embaçado da gente trocar ideia também rapa é que como a gente se acostuma né e como a gente se adapta essas mil essas mil lives que tá rolando aí toda hora mano né Live é um negócio cansativo é um negócio você fica uma hora duas horas exposto tem gente fazendo uma live de três horas exposto o tempo todo conversando se você der um milho ali puto aquilo já vira um meme já vira uma edição né tem que tomar muito cuidado com o que você fala claro que a gente já tem uma andância aí eu já fiz palestra por dezenas de milhares de lugares sei lá já andei para caramba sou vivido fora trocar ideia nas quebradas tudo que é lugar escola tudo então a gente não tem é não tem esses papas na língua aí tal mas para muita gente tá complicado muita gente gente tá se complicando né e três horas de Live mano vou falar para você o cara tem que ter coragem mas eu já percebi que Live tá virando uma coisa normal como se não fosse um trampo sabe você trocar informação você prestar um curso ali você prestar seu conhecimento ali parece que não é um trampo parece que é uma coisa que todo mundo faz por diversão e nem toda Live é diversão nem toda Live entretenimento muita Live é cultura muita Live informação muita Live que tá rolando aí dá para você pegar e guardar e falar isso aqui é um curso cara é um curso de literatura um curso de poesia é um curso de música é um curso de vida será se existe curso de vida senão a gente inaugura né então é muito louco essas probabilidades também do que estão acontecendo né esse se acostumar não só com máscara com gel e tudo mas se acostumar com o modo de trabalhar eu queria muito ouvir a opinião de vocês ver se é isso mesmo se as pessoas vão voltar a trabalhar se acha que vão voltar você acha que a grande Elite vai voltar a trabalhar da forma que tava trabalhando a classe média principalmente eu acho que alguns comércios vão continuar trabalhando dessa forma tem muitos também que notaram que o site cresceu muito minhas vendas presenciais não eram tão altas né alguns correram para montar lojas virtuais se tratando de comércio né e algumas pessoas físicas também que não acreditavam na internet nessa questão toda começar a acreditar e começar a apostar nisso porque viram que a única forma até de se comunicar né fora que a gente tem um risco aí de ter uma vacina para esse vírus mas esse vírus se adaptar em formato né em outros formatos e a gente tem ainda também pode acontecer de vim outros vírus esperamos que não eu como eu gosto muito de gente eu sofro muito rápido eu sofro muito gosto de conversar com as pessoas gosto de estar ali no pessoal gosto de abraçar de estar convivendo eu tenho aqueles bagulho de quebrada de você encostar no cara o cara encostar tá lá sabe então eu gosto muito de pessoas eu sou um cara que pessoa vem falar comigo senta aí mano pra gente conversar sabe não não me dou bem com esse negócio só da tecnologia e eu acho que assim como alguns de vocês aí do outro lado né eu tenho certeza tem alguns de vocês assim também não quer não quer se adaptar a ter só encontros por telefone a reuniões que não sejam presenciais sabe sejam só telefone a gente também não quer a gente quer sair para poder encontrar as pessoas e viver da forma que a gente vivia mesmo que com alguns algumas restrições mas a gente não quer nesse novo normal acho que não cabe você acha realmente que a nova ordem mundial é essa você acha que a gente pode piorar você acha que aí dá para abrir para várias questões né eu tô parecendo os programas do Easter Channel tá ligado você acha que aí vai falar de Escovador você acha que extraterrestres existem você acha que em Marte o cara começa a te perguntar mas eu acho que nesse papo que a gente tem sincero aí rapaz muitas vezes é melhor a gente perguntar e ouvir opinião de vocês aí que eu aprendo bastante também a minha opinião é essa simplesmente o que eu fiz um vídeo aí eu não quero me falar todas as formas que estão acontecendo agora não gosto de lá e faço lá e quando eu tenho que fazer com algum amigo com vida mas não gosto cada vez eu tô fazendo menos inclusive eu tô aceitando as últimas agora aceitei as últimas duas três e acabou para mim eu não faço lá e eu acho um negócio estranho para caramba assim não me sinto à vontade desgasta muito sabe eu acho eu gosto aqui esse papo que a gente tem na internet embora seja ao vivo também é uma Live né depois o Davi vai editar um pouquinho para vestindo um defeitinho outro mas é praticamente um papo ao vivo mas porra 10 minutos e é um tema que a gente controla que eu gosto do tema que eu vou falar agora você tá na Live ali aí vai para outro tema o cara te pergunta uma coisa que você não quer falar sabe muitas vezes e é meio constrangedor assim muitas vezes você ir para alguns assuntos falar meu nem minha especialidade o cara tá perguntando a mina tá perguntando né agora eu não quero me adaptar esse novo normal eu acho que a gente tem que voltar e tem que voltar melhor como ser humano tem que voltar melhor como pessoas tá ligado para a gente poder entender que ficou muito provado que nesse momento dinheiro não é nada exposição não é nada os likes que você tá economizando ainda nada na verdade a gente tem que voltar melhor disso tudo né se tiver realmente como a gente voltar tá bom rapa eu queria falar aqui um pouquinho só dos livros que eu tenho pela ser o povo que a editora que eu montei não é ó aqui ó da teologra do gueto que é o livro que saiu agora tem eu acho que umas cinco seis unidades só então quem quiser entra no site da um da sul um da sul.com.br essa capa aqui é do Doug Firmino tá vendo ó projeto gráfico muito legal da Thaís do Paulo certo pela ser o povo é que tá eu pus a luz ali tá me iluminando bastante agora tem uma luz não né e esse aqui é o esse aqui é o cronista de um tempo ruim nosso livro de capa dura de crônicas né esse aqui são letras de música né são poesias e tem alguns relatos tem alguns textos que eu fiz relatando meu momento os meus momentos no rap com as mandas que eu montei as coisas as letras que eu fiz e com quem eu participei e esse aqui é o cronista de um tempo ruim que já são crônicas que eu escrevi durante a revista é o tempo que eu trabalhei com os amigos na folha de são paulo na revista trip e em outras revistas tá bom fora isso se você não conhece nosso catálogo de quadrinhos tô convidando vocês a conhecer ó vocês viram agora né recentemente que saiu a pesquisa quadrinhos é o segundo item mais vendido em termos de literatura então a gente tá mó feliz e a gente fez essa editora comiczone a gente sempre tá falando dela aqui ou no canal do Tiago beleza esse é o canção de roland primeiro lançamento que a gente fez do michael rabagriati é uma história de família impressionante é uma história muito humana tá bom procure se formar aí um pouquinho que vocês vão gostar dessa história o osterreldo eternalta que a gente vai relançar aí logo logo a gente vai reimprimir né a gente já lançou vai reimprimir certo 1969 eternalta história de ficção científica muito pesada esse é o capa preta do mutarelli né o lonesso mutarelli um artista nacional impressionante de quadrinhos anos então a gente não sou um compêndio com os quatro as quatro primeiras obras do lourenço mutarelli para quem não conhece tá mas corre para conhecer aí depois tem xerlok time do osterreldo do brecha beleza mais um lançamento pesado e boca do diabo que é o meu xodózinho boca do diabo é um livro que eu queria muito editar porque eu gosto muito 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 dessa HQ ela é muito muito bonita olha isso aqui olha rapaz essa HQ é impressionante ó bom então eu vou deixar um link aí embaixo certo para os nossos lançamentos e tudo e você se tiver interessado você adquire aí tanto da como como da selo povo tá bom rapaz tamo junto a gente se vê em breve é nós oi 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 o